Música A minha fantasia Quero te ver no céu Não esperava assim Eu lembrei de ser Quando você sair a brincar E viajar a brincar Agora eu te quero Deixa eu me enxergar Deixa eu me enxergar Deixa eu me enxergar Só que não Tem muita coisa Você tem mais uma vez Você nunca não Não se reconhecer E ela querendo mais Vem de novo A gostou sensacional A minha fantasia Quero te ver no céu Não esperava assim Eu lembrei de ser A gente sair a brincar E viajar a brincar E viajar a brincar Agora eu te quero novamente Só ficar Depois que beijar Você não pode Não vai esquecer Já mais Não vai esperar Um dia amanhecer E você Não vai Vem de novo 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 Lá, 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 lá